Olha só, a Polícia Federal, em Governador Valadares, começou nesta terça-feira um trabalho de exumação do corpo de um mineiro morto numa chacina no município de San Fernando, no estado de Tamaulipas, no México. O crime foi no ano de 2010, quando 72 pessoas foram executadas. O brasileiro foi enterrado em um cemitério de Sarduá, no Vale do Rio Doce. Agentes federais informaram que a ação foi um pedido de cooperação jurídica internacional entre a Procuradoria-Geral da República do México e o Ministério Público Federal vinculado à investigação em curso pela prática do crime de homicídio qualificado. Os trabalhos serão realizados por peritos criminais federais, em conjunto com uma equipe multidisciplinar enviada pelo México, com a finalidade de confirmar a identidade e a causa da morte do corpo exumado. No dia 25 de agosto de 2010, o governo do México anunciou a descoberta de 72 corpos de pessoas mortas a tiros em uma fazenda na região de Tamaulipas, que faz fronteira com o estado norte-americano do Texcans. O crime foi decorrente à disputa dos cartéis de narcotraficantes. Eles foram sequestrados por um grupo armado que lhes ofereceu trabalho como matadores de aluguel quando tentavam viajar em direção aos Estados Unidos. A previsão da identificação do corpo foi solicitada por parentes em 2013. Seis anos depois, a Comissão Forense entregou o relatório ao Ministério Público e, posteriormente, à família no ano de 2021. A exumação servirá para que seja feita a comparação entre amostras biológicas coletadas dos restos mortais e aquelas fornecidas voluntariamente pelos parentes diretos para a conclusão da causa mortes.